Você sabia que além das praias dentro da cidade de Salvador, muito próximo dessa capital baiana, você tem verdadeiros paraísos de fácil acesso para conhecer? Então se liga aí em mais um vídeo do quadro Dicas de Soteropolitano aqui nesse canal. Olá pessoal, para quem não sabe eu sou o Vitor Ramos e esse é o canal que a gente fala tudo sobre viagens. Do planejamento, do sonho, a realização do sonho, a visita ao local, passando por milhas e muito mais. Então se você gosta desse tipo de assunto, já mete a mão aí no botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Já fizemos um vídeo aqui sobre as praias a serem visitadas em Salvador e hoje o vídeo é sobre as praias que você deve visitar nas proximidades da cidade, principalmente se você tiver uns diasinhos a mais aqui em Salvador. Essas praias você pode visitar tanto de carro como de barco. E calma, você não precisa ter um barco ou comprar um barco ou arranjar um barco de alguma forma aqui em Salvador para fazer essas visitas porque tem empresas especializadas que fazem isso, tem até hotéis que disponibilizam esses passeios e que eu vou deixar o link aí na descrição. Então basta você ter a vontade e se programar e vai valer a pena. E vamos começar por aquela que é a praia mais próxima da cidade de Salvador. Alguns dizem inclusive que ela é em Salvador, que é a praia de Vilas, que eu até cheguei a mencionar nesse vídeo aqui sobre as praias a serem visitadas em Salvador. Vilas do Atlântico nasceu como um condomínio e hoje é quase que uma cidade dentro de uma cidade. E é um local com um calçadão super agradável para você fazer exercício, descansar, a calçada larga, um gramado em frente e belíssimas praias. Além, é claro, de uma estrutura de praia bem legal com algumas barracas muito boas como a Aldoia. Então passeio de final de tarde ali por Vilas, se você está nas redondezas, se você está nas proximidades, é muito bom você fazer. E ainda tem altas ondas aí para quem gosta de surfar. Então agora vamos para as duas outras fases. Praias que você tem que pegar um carro e uma estrada para chegar e é de barco. Vamos começar pelo Litoral Norte. As praias do Litoral Norte você vai acessar pela Estrada do Coco, a famosa Estrada do Coco, que é pedagiada. E aqui eu já deixo uma dica. Dia de semana, salvo engano, ela está em R$ 7,50 o pedágio e final de semana R$ 10,00. Então se você puder ir na sexta, ainda que na sexta, no finalzinho do dia, já economiza aí no pedágio. Atualmente a mais famosa praia do Litoral Norte é a Praia do Forte. Fica a 55 km de Salvador, uma horinha ali, no máximo do aeroporto. E tem belíssimas praias, um recife de corais que barra lá atrás a entrada da água e forma belíssimas piscinas naturais. Vou colocar umas fotos aí e uns filmes de drone que eu mesmo fiz. E tem uma vila também super gostosa, super agradável, com excelentes restaurantes. A gastronomia lá de Praia do Forte é muito boa. A estrutura também é bem bacana. Você tem o Projeto Tamar, lá a sede do Projeto Tamar, que é muito legal, tanto em termos de museu, de animais. É um programa de família muito legal e também um programa pra quem tá lá com amigos, dar aquela passeada, dar aquela descansada, ver as curiosidades do local. E dentro do Projeto Tamar tem alguns barzinhos também com a vista belíssima ali da praia e que acho difícil que alguém não gostar. Não à toa é um dos locais de veraneio aqui do Baiano que mais crescem sem parar há mais de 15 anos. Mas nem só de Praia do Forte o Litoral Norte daqui vive. Vou falar em sequência ali na Estrada do Coco, do mais perto da cidade de Salvador ao mais distante. algumas das praias que são muito visitadas com suas características especiais. Então primeiro você vai ver Jauá com algumas praias com quebra-mar bem legal, que fica bem bonito. É uma comunidade um pouco mais humilde, por exemplo, do que Praia do Forte. É uma comunidade com um pouco menos de estrutura ali do que Praia do Forte, mas também com praias legais, interessantes. Se você conseguir também alugar uma casa lá, pode ser que você consiga um tempo de descanso muito interessante. Você tem Arembep, que é muito conhecida por seu perfil mais rústico, lugar mais rústico, mas também muito bonito. Vale a pena você dar aquela paradinha, pelo menos, enquanto você está indo para algum outro destino no Litoral Norte. Para dar uma olhada e conhecer e você mesmo tirar sua opinião do lugar. Depois você tem Jacuípe, ou Barra de Jacuípe, que envolve tanto a praia como o rio. Essa mistura já dá para perceber aí que é um cenário muito bonito. E o Rio Jacuípe é um dos melhores lugares para você fazer wakeboard. Inclusive eu sou um que pratico bastante lá. Então se você até tem interesse em fazer isso, deixa aí nos comentários que eu explico um pouco melhor como você pode fazer wakeboard ali no Rio Jacuípe. Se for considerar os lugares próximos a Salvador, o Rio Jacuípe é o melhor para esse tipo de esporte. Um pouco depois você já vai chegar a Guarajuba. O Guarajuba tem condomínios de casa bem tranquilos, muito legais de você descansar. Tem algumas praias super calmas, bonitas. E também tem o Bar do Prefeitinho, o Bar do Carlinhos, que é um ponte ali do Litoral Norte que muitas pessoas se reúnem, principalmente ali na hora do almoço, um pouco depois, aquela saída de praia. Então se você gosta também de um caranguejo, de uma comida ali de praia, é um ponto que independente da praia que você estiver, vale essa pausa em Guarajuba aí para conhecer esses dois barzinhos aí. Mais um pouco depois ainda você vai chegar em Tassimirim. Tassimirim é outra praia que vem crescendo bastante em estrutura, mas ainda é mais calma, mais tranquila, menos badalada e com praias belíssimas, super tranquilas. Não tem tanta estrutura, por exemplo, quanto a Praia do Forte, mas tem um apoio e você vai conseguir descansar bastante se essa só for sua intenção. Em Tassimirim você tem pousadas super legais, eu mesmo já fiquei em algumas. E também se você procurar na AirBnB, você certamente vai encontrar casas aí que vão se adequar a seus planos, seja unir a família, seja dar uma descansada, seja uma viagem de casal. Praia do Forte eu já falei e Praia do Forte vai ter muito em breve aqui um vídeo específico sobre ela, porque é um local que eu visito há mais de 15 anos. Meus pais têm casa lá, então eu vi todo esse crescimento de Praia do Forte nesse período e vou fazer um especialmente sobre ela, porque é um lugar muito interessante. Pouco depois de Praia do Forte você vai encontrar Embaçaí, é outro ponto em que um rio encontra o mar e forma paisagens ainda mais bonitas do que Jacuípe, na minha opinião. E ainda é aquele turismo bem rústico, aquele turismo bem ecoturismo. E o grande charme de lá é que você vai encontrar uma grande variedade de bares e restaurantes que eu chamo de pé na água, literalmente. Uma mesinha que você vai sentar na água pra comer, com os pés na água, ou bem na beirinha da água, num pia. Então é um lugar muito interessante. Mas se você quer saber alguma coisa específica sobre uma dessas praias, onde comer, qual é o restaurante mais legal, deixa aí nos comentários que não tem problema, eu vou responder. Só não vou falar de todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Um pouco mais distante ainda de Embaçaí, você ainda vai ter Saoípe, muito conhecida por seu grande complexo hoteleiro, Costa do Saoípe. Que eu particularmente recomendo só se você for ou pra uma casa lá, porque tem um condomínio de casas, alguns condomínios de casas. Ou se você for se hospedar no Costa do Saoípe. Ir só pra praia lá, aproveitar só a estrutura de lá, você não vai encontrar tanta coisa assim. Então eu ficaria nas mais próximas, que com certeza, se você não vai ficar no resort, serão melhores opções. Como deu pra perceber, dá pra fazer um vídeo só sobre o litoral norte, e um dia eu ainda farei isso, uma praia por praia. Mas uma sugestão que eu vou deixar aqui, é que vocês, no caminho pra qualquer uma dessas praias, por exemplo a Praia do Forte, vocês façam uma pausa em cada uma dessas praias, pra pelo menos dar uma olhada, conhecer o ambiente, conhecer o local. E aí futuramente, quem sabe, não planejar a estadia em uma delas. E pra quem conhece a região, deve estar pensando assim, pô, ele não falou de Diogo, ele não falou de Mangue Seco. Tem muita coisa pra falar, pessoal, então eu tô focando naquelas que são de mais fácil acesso, que tem uma estrutura um pouco maior. Então se você quer saber dicas de outros lugares específicos, repito, pode deixar nos comentários, que além de responder, quem sabe eu não faça um vídeo no futuro. Feito esse passeio de carro pelo litoral norte, vamos agora fazer um passeio de barco pela Baía de Todos os Santos, e começar pela Ilha dos Frades. Sabe aquela promessa que eu fiz no primeiro vídeo do Dicas de Soteropolitano? Você pode assistir essa série toda aqui, nessa playlist. A promessa foi de que eu passaria as informações locais, das pessoas que vivem aqui, o que elas fazem, o que elas comem. E a Ilha dos Frades, atualmente, é um dos pontos preferidos dos baianos, principalmente os mais abastados. Mas não são só eles que têm acesso a essa ilha belíssima. É um verdadeiro paraíso perdido ou achado na Baía de Todos os Santos. O mais comum é que as pessoas se desloquem pra lá de lanchas. Eu que já curto uma aventura, cheguei a ir de jet ski uma vez. Mas atenção, não faça isso de qualquer forma. De jet ski é um pouco mais perigoso, você precisa de um pouco mais de planejamento, tanto em termos de combustível, como de um apoio, pra se você tiver um problema no meio do caminho, já que você vai ter uma vastidão de mar no seu entorno. Então, achar uma ajuda vai ser difícil. Mas também, você não precisa ter lanche ou jet ski pra fazer isso. Você também tem passeios especializados com escunas, com barcos mais simples ou até lanchas que vão te levar até lá. E tem até alguns hotéis em Salvador que fazem esse passeio e te levam e organizam essa sua ida até a Ilha dos Frades. A Ilha dos Frades é realmente paradisíaca. A locais em que parece que você descobriu uma ilha perdida no meio do oceano. Desses tipos de filme mesmo. E o bom de ir de forma independente, ou seja, de lancha, um barco próprio, um jet ski, é que você pode descobrir essas praias escondidas, essas praias cercadas de matas completamente nativas. Mas por outro lado, o bom de você ir acompanhado é que você vai nos pontos principais com bastante conforto e você vai visitar certamente a famosa Praia da Viração, Loreto e dentre outras tantas. Um ponto obrigatório pra quem vai lá, e eu digo isso do ponto de vista do soteropolitano, é almoçar no restaurante da Preta, que talvez seja hoje o programa de fim de semana mais desejados por quem mora na cidade de Salvador. A Ilha dos Frades fica aproximadamente uma hora ali de lancha, lancha rápida, e um pouco mais aí se você for de outro meio de transporte. E lá é possível você apreciar tanto essas praias belíssimas, com arquitetura histórica, provar, como eu falei, a culinária baiana, e conhecer até o forte, em que o general Bento Gonçalves foi preso durante a Revolução Farroupilha. Então além de ser um paraíso visual, também tem bastante história ali envolvida. Um passeio ainda de barco, mas mais distante do que a Ilha dos Frades, são as famosas Morro de São Paulo e Boipeba. Morro de São Paulo é um lugar tão lindo e tão conhecido, que é muito visitado por argentinos e até israelenses. É um ponte realmente muito desejado por muita gente, que às vezes nem conhece Salvador, pousa em Salvador e corre direto pra Morro de São Paulo. Pra chegar lá, a forma mais rápida é de avião, mas as passagens costumam ser caras, e além disso, a empresa que faz esse transporte voa no que as pessoas comumente chamam de teco-teco, e muitas pessoas têm medo. Não é um teco-teco, é um avião seguro, mas muita gente tem medo porque é um avião de fato pequeno. Um outro meio, e talvez um... talvez não. Com certeza o mais utilizado é o catamarã. Leva mais ou menos ali duas horas do Terminal Marítimo de Salvador até chegar em Morro de São Paulo, um trajeto direto, mas o catamarã também tem seu problema. Lembra? Muitas pessoas enjoam bastante nessa viagem. Então, cuidado com a bebebedeira um dia antes de ir e no dia da volta, porque se você tiver de ressaca dentro do catamarã, amigo, você vai passar mal. Mas se você não quer viajar de teco-teco e nem quer enjoar no catamarã, você tem uma outra forma, que é pegar o ferryboat até a Ilha de Itaparica, de carro, de carro você seguir até Valença ou a Tracadouro, que chama, deixar seu carro e pegar uma lanchinha rápida até Morro de São Paulo. Leva mais tempo, é mais trabalhoso, mas pode ser mais confortável para você se você tem medo ou enjoo em relação às outras duas formas. Boipeba, por sua vez, de lá mesmo de Morro de São Paulo, você vai ver diversas agências de turismo que fazem passeios por toda a costa das ilhas por ali, inclusive Boipeba, ou que te levam simplesmente até Boipeba, se você pretender se hospedar lá. As praias mais famosas de Morro de São Paulo são a primeira praia e a segunda praia, e são as mais famosas imovimentadas, mas se você quer mais tranquilidade, a terceira e a quarta praias podem ser ideais para você. E você pode encontrar hospedagens que vão te dar essa vida mansa que eu estou aí nessa foto. Nessa foto aí eu estou na pousada Minha Louca Paixão, que fica na terceira praia, tem uma vista muito legal, um excelente atendimento e é recomendado. Já na quarta praia você vai ter um hotel um pouco mais estruturado, que mais lembra um resort, que é o Patachocas, também é bem legal, pra famílias, por exemplo, já que ele está numa região mais tranquila e com uma estrutura bem maior. Morro de São Paulo também é famoso por seu pôr do sol, em especial na toca do morcego, e também por sua tirolesa, que com certeza vale a pena você ir, mesmo que você não for descer a tirolesa, que a vista lá de cima é muito legal. Mas isso tudo vai ficar aí pra um vídeo específico sobre esse paraíso. Boipeba, por sua vez, é considerada uma das ilhas mais bonitas do Brasil e até da América Latina. E tem pousadas super aconchegantes, uma vilazinha muito legal e praias belíssimas com piscinas naturais, como, por exemplo, as piscinas de Morerê. É um cenário, assim, fantástico. Não conheço ninguém que foi a Boipeba e não voltou encantado. Então, se você está pretendendo vir a Salvador ou voltar a Salvador, se você já veio, não deixa de assistir essa playlist aqui do Dicas de Sol Teropolitano, porque tem muita dica legal que, inclusive, eu arrisco dizer, ia valer muito a pena até pra quem é daqui e mora aqui. Muita gente não conhece as informações que eu passo aqui, então não deixa de ver, não, que você pode gostar. E sim, tem muito mais praias e locais que eu poderia ter mencionado nesse vídeo, mas eu não tenho como mencionar todos sem vocês cansarem da minha cara. Então, aos poucos, dentro desse quadro Dicas de Sol Teropolitano, eu vou trazendo mais vídeos aqui sobre pontos bem interessantes de Salvador e da Bahia. Então, se você gostou do vídeo, deixa esse like aqui pra espalhar esse vídeo pra outras pessoas que também podem se interessar pelo assunto. Se inscreve no canal, ativa o sininho ali pra ser avisado dos próximos e até a próxima viagem.